Olá, querido filho, querida filha, olha, hoje é um dia muito especial, dia de Nossa Senhora Aparecida e eu estou passando por aqui para partilhar um testemunho com você sobre Nossa Senhora Aparecida da minha vida. Testemunho esse que eu ainda não disse pela TV Canção Nova, que eu não lembro de ter partilhado em alguma pregação, mas hoje eu estava celebrando a missa, estava celebrando a missa e me lembrei e quero partilhar. Eu tenho um testemunho muito forte com Maria, eu sou consagrada a ela desde o bem da minha mãe, né? Talvez você já me ouviu pela TV Canção Nova falando, quando a minha mãe descobriu que estava grávida de mim, minha irmã descobriu um câncer, minha irmã tinha 5 anos, minha mãe sofreu muito, minha mãe não poderia visitar a minha irmã na época, nós morávamos fora do Paraná nessa época, foi um pouco tempo que nós moramos fora, cidade grande, não tinham parentes próximos, o médico até falou para minha mãe não visitar a minha irmã por causa dos banhos de radioterapia, naquela época não era como hoje, né? Não era intravenoso, era radiação mesmo e podia prejudicar a gestação, né? A minha formação poderia nascer com uma anomalia, mas minha mãe sem saber o que fazer, sem ter com o que deixar a minha irmã, me consagrou a Nossa Senhora e eu nasci, graças a Deus, saudável, grande, né? Como você pode ver, sempre muito saudável, um bom apetite, enfim. Depois, quando eu estive nas drogas, minha mãe rezou muito por mim, eu tive um problema com drogas forte na adolescência, eu chegava de madrugada ela rezando por mim, com o texto na mão, intercedendo a Nossa Senhora, e Deus fez a obra na minha vida através da intercessão de Maria e da minha mãe, né? Eu amo Nossa Senhora, não tenho vergonha de dizer isso, sei muito bem o papel dela como intercessora, ela não é deusa, ela é a mãe de Deus, né? E na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo do 46 seguinte, está escrito ali que todas as gerações chamariam Nossa Senhora de bem-aventurada, porque Deus a exaltou, viu a humildade dela e a exaltou. Se a Bíblia diz que todas as gerações chamarão Nossa Senhora de bem-aventurada, a proclamarão bem-aventurada, quem sou eu para dizer que está errado, né? Eu confio na palavra de Deus. Claro, eu sei o papel dela, mas eu amo a Virgem Maria, não tenho vergonha de testemunhar. Então, chegamos ao testemunho que eu quero dar. Eu, graças a Deus, através da oração da minha mãe, de muita luta, eu fiz um encontro na igreja, tive um encontro pessoal com Jesus, fui batizado no Espírito Santo, graças a Deus consegui vencer as drogas, a cocaína, a maconha, tanta droga que eu usava. Me tornei uma pessoa boa, me tornei ali um bom cristão, sabe? Participava da missa aos domingos, ia num grupo de jovens, rezava o texto todo dia, mas eu nunca tinha pensado em ser padre, na verdade, eu não tinha pensado mesmo em ser padre. Eu não tinha esse sentimento, eu não fui aquela criança que pensava em ser padre, ao contrário. E eu estava namorando, envolvido com uma moça lá, muito boa, uma moça de quem eu gostava, e rezava o texto todo dia, eu era um bom cristão, eu queria ficar assim. Aí eu me recordo que eu estava até com essa moça, nós fomos para uma festa grande que tinha na minha região, chamada Exposição Agropecuária, vinham cantores famosos, renomados, cantar, né? E nós nos separamos, eu e essa moça, por um momento, né? Ela foi lá com as amigas dela, eu fiquei com os meus amigos, tinha um cantor sertanejo muito famoso na época, fazendo um show, e eu fui nesse show com os amigos e, de repente, no meio do show, do nada, ele começou a cantar uma música Nossa Senhora, do nada. Aquela música do Roberto Carlos, né? Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração, que já emocionou tantas gerações, né? E eu comecei a ficar emocionado ali, do nada, sabe? Emocionado, 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 você entendeu o que estava acontecendo, comecei a chorar. E um dos meus amigos percebeu, falou, você está bem, né? Fulana não quer mais estar com você. Eu falei, não, não, não tem nada a ver com a fulana, né? Com a moça com a qual eu estava envolvido. É algo diferente que está acontecendo dentro de mim. Deixa eu aqui quietinho e tal, eu estou bem. Enfim, e à medida que ele foi cantando, gente, algo miraculoso ali aconteceu. Eu comecei a ver, atrás do palco, no céu, lá no Paraná, o céu é bem aberto, bem límpido, né? Comecei a ver a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Mas veja bem, no céu não era um desenho, não era um pensamento, não era um sentimento. Eu vi como se Deus estivesse desenhando para mim a imagem de Nossa Senhora Aparecida ali no céu. Eu tinha 19 anos. E eu fiquei muito emocionado, chorei demais, no meio de um show secular, o ambiente nem religioso era, sabe? Mas eu tive um encontro forte com Jesus ali através de Maria. E ali, com 19 anos, eu decidi que eu queria ser padre, no meio daquele show. Porque Nossa Senhora se mostrou para mim, né? Falei, mãe, depois dessa experiência, eu quero ser todo teu. Eu entendi que eu fui criado para ser todo de Jesus através da sua intercessão, das suas mãos, suas mãos benditas. Eu me consagro a ti, eu dou o meu sim. Depois eu terminei com aquela moça, não estive mais com ela. E fui, pouco a pouco, dizendo sim a Deus. E Deus foi fazendo acontecer. Fui conhecendo seminários, né? Entrei na Canção Nova, no final de 2003, começo de 2004. Já sou padre há mais de 10 anos, né? Eu sou o milagre da intercessão de Maria. Eu sou consagrado à Nossa Senhora Aparecida. Eu amo a Mãe de Deus, que é a intercessora. Você vê no Evangelho de hoje, nas bodas de Caná, Jesus disse, mulher, mãe, não é hora de eu fazer milagre, mas filha, eles não têm vinho. Jesus mudou de ideia e fez um milagre na vida daquele povo sofredor por causa da intercessão de Maria. Porque ela pediu. Confie na intercessão de Maria. Confie, porque Jesus a escuta. Ela não é deusa, mas ela é a Mãe de Deus. Bem-aventurada, ame Nossa Senhora. Não tenha vergonha da Mãe de Deus. E em João, capítulo 19, versículos do 25 ao 27, quando Jesus estava crucificado, Maria e João, aos pés da cruz, Jesus disse, mãe, eis aí o teu filho. Leve ele para casa, cuida dele. Dizendo de João, né? E João ali representava eu, você, toda a igreja. Jesus nos deu Maria como mãe. Leve ela para casa, cuida dela. E ele também disse para João, eis aí a tua mãe. Assume-a, assuma-a como mãe. Ela te assume como filho hoje, como filha. Não tenha vergonha de Nossa Senhora. Ela te assume como filho dela, como filha. Ela vai interceder por você. Não sei se você já assistiu o Alto da Compadecida. Eu hiperindico. Ali mostra muito bem no final como funciona a intercessão de Nossa Senhora. Só Jesus é Deus e Senhor, mas ela é a Mãe de Deus. E ele a escuta. E nós devemos honrá-la e amá-la. Porque Deus a amou e a honrou. João 19, 25, 27. Eis aí a tua mãe. Eis aí a tua mãe. Jesus nos deu esse grande presente no Alto da Cruz. A mãe dele. Para que ela seja a nossa mãe e cuide de nós. Eu amo Nossa Senhora. Testemunho tudo pela intercessão dela, Deus fez na minha vida. Ame-a também. Deus te abençoe a benção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora Aparecida!